Quero ver se eu consigo buscar umas kills, esse cara vai subir? Ele vai me ouvir. Já tá aqui dentro, já, né, mano? Já tá aqui dentro, já, né, mano? Eu vou curtir arma como a Olden, quando ela era meta no jogo, que é aquela arma que atira devagar, mas cada bala realmente dá aquele impacto, velho, você vai amar a C-58, ela tá muito forte, a classe que eu estava usando no vídeo de hoje é essa daqui, vou fazer um vídeo de melhores classes da Season 4, mas é que eu tô testando tudo, e mano, partidinha solo, daquele jeito que vocês curtem, tenso do início ao fim, vários momentos, mano, realmente tá bem legal, e se vocês quiserem mais vídeos de Warzone, cara, não esquece de deixar o like, que com o apoio de vocês, eu sei que vocês querem mais partidas, mais modo solo, e aí eu vou trazer com certeza. Pra vocês, beleza? Espero que vocês curtam o vídeo de hoje, sem mais demora, só vai. Ó, aqui é pessoal, sendo de volta, modo solo, safe fechando lá pra cima, dá pra gente cair na bone, hein, mano? Bora cair na... Nossa. É, não sei, o foda de cair na bone aqui nessa partida, porque os contratos estão, né? Bandeira inútil, lojinha inútil, tem uma caçada pra cá, é, cara, e o foda de cair na military é que é dentro da safe, eu não curto muito cair lá não, mano. Mas, essa bone aí tá bem zoada, cara, talvez na farm aqui, lumber e tal, acho que eu vou cair aqui pela lumber, mano. Lugar diferente que eu não costumo cair muito, mas tem bastante loot lá, também por perto tem um satélite, e eu quero pegar a classe rápido, né, tentar lootear bem... A bone ali tá muito zoada, cara, porque... Primeiro que eu vou ter que lootear rápido pra sair, porque é fora da safe, a primeira safe é sempre muito rápido. E segundo que não tem nada de contrafe, então, tipo, eu teria que achar a loot do chão, e se eu não tivesse essa sorte, tem um game bem perto de mim, velho, eu tô achando que ele vai querer me atirar. Ele tá colado em mim, cara. Ou ele só tava se preocupando em cair mesmo, não sei. Mas, por via das dúvidas, dei até um tiro pra dar aquela façada. Mas bora que bora, cara, tentar lootear bem aqui, tentar pegar grana rápido pra poder pegar a arma que é o intuito desse vídeo, que é a C-58, né, a nova assault aí que tá muito forte, tá bem no meta, tem um cara ali na direitinha, tem que ficar atento com isso. Bora cair nessa casa e já fazer o caminho pra cá, velho, que eu sei que tem um cara ali. Já tento se livrar ele, ó, caiu uma gente pra cá, beleza. Plaqueta é bom, mas eu preciso de armas, não dá pra jogar plaqueta no inimigo, boa. Ah tá, mas o Milano, pelo menos, achei que não ia ter nada nessa casa. Tá, o cara tava ali na frente, né. Ele correu em direção a... A Lumber in si? Abraço. Beleza. Vamos trocar aqui essa Milano que é verde. Inclusive Milano que eu quero fazer um vídeo também, cara. Eu não joguei muito com ela, sinceramente, mas as que eu peguei do chão, ela tá bem interessante assim, né. Ela foi bem bufada, inclusive. Rapaz, eu nem vi, eu peguei a bolsa. Venda demais. Bom, tamo com a C-58 aqui já. Tem loot no teto, tem um cara de coroa e um outro de carrinho. O que que está acontecendo aqui nessa Lumber, rapaziada? Não sei, mas eu sei que eu vou pegar esse contrário de caçada pra gente poder tentar pegar uma grana rápida. Ah, não, não marcou o cara do carrinho, não, né. Não fala que eu tenho tantas áreas assim, não. E eu tô achando que marcou o cara do carrinho, mano. Bom, vamos tentar ver qual é que é desse cara de coroa aí, né, mano. Ó, já lutearam por aqui. Foda, cara, é que eu não tô tão acostumado a cair na Lumber, então eu não sei, assim, todas as entradas e tal. Eu quero entender por que tem esse cara de coroa. Eu sempre fico com medo, porque às vezes os caras pegam a coroa pra camperar e atrair você lá. Vamos lá, vamos lá. Tá estunado. Vou correr pro abraço. Não era pra pegar essa arma, mas ok. Perdi a minha Milano. Esse cara, eu acho que ele deve ter pego sem querer essa coroa, mano. E eu não... Como que ele conseguiu pular ali estunado é uma coisa que eu tô com muita dúvida. Obrigado. Obrigado. Jesus, velho. Vai estar no começo contra tryhard é complicado, velho. Porque você não tem uma arma muito boa. E aí o cara fica pulando pra um lado, putz, você nem tem munição pra acompanhar isso. Mas deu bom. Ok. Não tem nada de mais aqui. Minha Krieg, eu sou mais a minha C-58. Tá. O meu contrato que eu queria matar, ele tá se isolando cada vez mais, velho. Eu não consegui afinar eu ir pra cima dele, né? Porque eu tava tretando antes. Agora, nessa altura do campeonato, o de Bobbiara já tem até classe. Ele tá lá naquelas casas. Deixa eu ver se eu acho mais plaqueta. Vou te achar um Dead Silence, né, mano? Não, não. Tá valendo. É um Rush meio bosta de fazer, né, mano? Eu vou ver se eu consigo achar dinheiro aqui. É, cara, eu nem vou perder tempo. Se bem que ele tá indo pra cima de mim, na verdade. Deixa eu pegar a seringa, porque nunca se sabe. Quando que isso pode salvar a vida. Eu vou abandonar, na real, esse contrato se ele não vier pra cima, mano. Porque... Eu vou estar morto. Ele pulou? Eu vou isolar ali, pra enquanto eu rilo. Deixa eu carregar. Bom, não vou pegar dinheiro do contrato, mas eu vou sair com essa kill, velho. Ah, não. Eu tomei pelas costas. Eu falei que eu ia sair com essas kills. C-58, senhoras e senhores. É dessa arma que eu tô querendo falar pra vocês. Pode ser do chão que ela tem o mesmo dano. Não tem o mesmo controle de recuo e munição, não. Mas tem o dano, e é isso que importa. O que que é isso aqui, roxo? Faca elétrica, velho. Ah, quero faca elétrica, eu quero uma loja. Meu Deus, olha. Olha as lojas que tem, né, cara? Vou pegar o carro e tentar na loja. Tem um trofe. Olha aqui, essa gunfight foi bem tensa, mano. Porque esse cara aqui, ele consumiu muito o meu tempo. Pena que eu não consegui matar ele pro contrato. Mas eu peguei muita grana nessa brincadeira. Eu vou correr nesse carro, tacar o trofe direto pra essa loja. Comprar minha classe, comprar a UAV. E tem mais gente por ali, velho. Meu Deus, eu não sabia que esse lugar era tão lotado, não, mano. E bom, já deu pra mostrar pra vocês um pouco da C-58, né? A do chão ali já fez a brincadeira. Tem um dano absurdo. E é uma arma muito gostosinha de jogar, velho. Principalmente. É uma arma que tem um feeling muito bom, mano. É bem legal jogar com ela. E a única coisa, assim... Ela é muito forte em vários aspectos. Ela tem um dano bom, alcance bom. Com esse novo cano que... A alteração no cano que eles fizeram. Dos canos do Cold War. Você tem uma precisão absurda com ela. Ela fica um pouco lerda de mirar e tal. Mas dá muito pra lidar com isso. E a única coisa ruim dela é que ela não tem muita cadência, né? Então, tipo... Tem ninguém? Não. Como ela não tem muita cadência, cara... Se você erra tiro, você é muito penalizado. Porque até você dar o próximo, o cara já te fuzilou nesse meio tempo. Bora agora, então, correr. Tentar buscar as kills agora com... Ó, tem gente na Fireland. Com a nossa C-58. Pode que esse cara vai estar no meio das... É, o outro ali tá no aberto, velho. Talvez seja melhor eu ir atrás dele do que nesse, que vai estar no meio de mil casas, né, mano? Mas eu já tô aqui do lado. Isso que é o foda. E ele entrou numa casinha, né, mano? Ele vai ter que sair, porque ele tá fora da safe. Vou tentar... Bom... Praticamente matei ele T-58, né? Eu só finalizei mesmo com a MP5. Vocês viram, tipo, a velocidade que eu quebrei a plaqueta dele. Ok. Tá, eu lembro que tinha um outro cara lá no galpão. Mas eu já vou lá, porque eu tenho que pegar a minha classe aqui na minha frente. E daí em seguida a gente vai lá pra pegar. Mas é, cara, é uma arma muito boa, muito forte. Tá muito no meta, velho. Vale bastante a pena usar. E assim, se você era um cara que gostava bastante da Olden... É, essa aqui é a arma substituta, né? Que ela tem o mesmo feeling, assim, da Olden de ser aquela arma mais pesada, que atira mais devagar. Mas explode, cada tiro dá muito dano. Ela é a arma aqui, porque a Olden já não tá mais no meta, né? Tadinha. Eu gostava bastante de jogar com a Olden. Tipo, eu gosto bastante de arma com mobilidade, pra rushar e tal. Mas eu curto também essas armas que... Cada tiro você sente o poder, tá ligado? Tá bem interessante. Esse setup que eu montei pra ela, você pode mudar tirando a empunhadura e botar uma fita, né? Mas eu me senti mais confortável com a empunhadura. Pra realmente não ter nenhum recuo. E bufar ainda mais ela nesses alcances médio-longo. Cacau, para isso aqui, velho. Ó, eu lembro que tinha um cara por aqui. Tem que ficar atento, né, mano? Acalmou? Foda. Foda que agora já teve as classes. Não tô vendo ninguém ali, mas o cara tava lá. Agora já teve as classes, então vai ter muita gente de Ghost. Nossa, se eu matar esse cara eu ganho 10k, velho. E é bom. Pera, onde esse cara tá? Lá em cima da montanha? Ele vai subir aqui, né? Toma, toma, toma. Eu vou ter que dar a volta com esse maluco. Agora, porque ele tá isoladaço ali, é uma coisa que eu queria muito saber. Voltou do Gulag, será? Ah lá, ele achei. Carro, não me amata. Ô, maluco, desceu a ponte? Não entendi. Eu não queria avançar nele de MP5, mano. Eu queria avançar com a C-58. Ah, mano. Nossa. Eu parei o carro antes pra poder... pegar ele na C-58. Tipo assim, eu poderia me jogar na frente dele com a MP5, tá ligado? Mas eu quero usar a C-58. Ah, eu parei mais longe dele por isso. Olha lá, ele. Não vai botar uma cara, né? Ele tá correndo, mano. Ele tá fugindo demais. Ele deve ter caído do Gulag ali, mano. Bom, eu vou ter que ir de MP5 pra frente. Eu não vou perder essa kill que vale tanto e vai me dar wave. Ele tá correndo que nem um louco, mano. Vai de MP5, então. Já que você não quer morrer na minha arma que eu quero matar, eu preciso dessa grana pra continuar a gameplay, meu amigo. Bora, 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 bora. Tá, vamos pra loja? Essa loja aqui eu acho que já... Ah, não. Ainda a safe tá meio lerda, né? Talvez eu consiga ir nessa loja. Vamos lá. Ah, tá aqui do lado. Com o carro eu consigo, sim. É, rapaziada. Eu vou tentar ao máximo usar a C-58. Mas, assim, né? Tem momentos que realmente eu não consigo fazer nada a respeito. Bom, eu vou deixar esse ataque aéreo e levar outro vante. Mais importante. Abraço, ataque aéreo. Ó, o bom é que a safe vai fechar num lugar aberto. Então eu vou ter oportunidade de usar mais a C-58 ao longo do jogo. Tem um cara no estádio. Eu odeio tretar no estádio. Eu já vou fazer uma alteração aqui. Pra ficar com a C-58 na mão. O cara pegou o Ghost. Então já era aquele maluco. É, agora já vai ter muita gente de Ghost. Que a classe caiu. Rapaziada já pegou o build-out. Tem um cara ali embaixo, lá, tirando. Estão ali em cima, tirando, né? Mas eu acho que não era esse que eu vi marcado, não. Eu não vou poder descer pra tretar, porque tem outra gente. Tem alguém perdido aqui, velho. Eu vi um... Opa. Tomara que o cara de trás não me vinha. Não venha, não venha, não venha. Morre aí, parceiro. Vai ficar camperando aí nesse segundo andar, mas avançar que é bom não vem, né? Bom, esse carro aqui já era. Eu não vou conseguir pegar ele, não. Eu não tô vendo ele. Vai! Quer ver o baita aí? Não, era pra sair. Não. Meu Deus do céu, cara. Como eu falei, eu odeio vir no estádio. Pronto, afastei ele. O foda é que meu carro tá entalado aqui, velho. Pronto, pronto, pronto. Deixa o camperzinho lá, velho. Eu odeio tretar no estádio por conta disso, velho. A rapaziada fica camperando lá no topo. É uma coisa triste de se jogar, velho. Infelizmente, vou ter que guivar essa treta aqui, mano. Porque não... Faz impossível. Ainda deu uns tiros nele, né? Mas ele tá total na vantagem. É só se esconder. Vou dar um heartbeat. Vai aqui. Não tem ninguém aqui, não. Opa, eu não tinha visto. Minha arma tava... Sem carregar. Ainda bem que eu reparei agora. Ah, é o cara do estádio lá, provavelmente, mano. Eu não queria me meter lá, velho. É muito risk essa troca de tiro. Nossa, ainda aquele galpão lá. É horrível. Vou ver se eu consigo enxergar ele daqui. Até porque o estádio vai morrer agora. Talvez os caras venham. Mas, assim, realmente essa troca não vale nada a pena de pegar. Ó, o cara tá no meio? Tá vindo? Tá locomovendo? Vamos pegar o high ground aqui. Calma. Se ele tá vindo correndo a pé aqui pra frente, é, mano. Viu até que fácil. Agora, ali? Não. Agora, onde esse cara se meteu? Ele voltou. Eu acho que ele viu que o contrato aumentou. Ele voltou. Tem um cara de caminhão ali. Opa, isso aqui. Ai, contrato. Achei que fosse um dead sign. É, mano. Matar esse cara do contrato vai ser perda de tempo. Eu realmente vou ter que abandonar ele. E tentar achar, tipo, alguém perdido aqui. Porque ele tá dentro daquele lugar. É muito merda eu ruxar lá, velho. É muito arriscado. Ainda mais que eu sei que tem um outro cara vindo do estádio. Se não foi... Opa. Alguém deu um tiro ou eu tô louco? Não sei. Ele mexeu de novo ou ele pegou algum veículo? Ah, tá. Tá de sniper. Cara, eu acho que é o mesmo cara do estádio, hein, velho. De sniper? Abraço. Agora eu acho que meu carro já era, hein, rapaziada. Agora que eu reparei, eu tô sem... É, meu carro já era. Eu tô sem máscara, velho. Bom, vamos lá pra comprar máscara. Eu vou comprar uma máscara que eu tô sem até agora. É, nessa altura não vai ter ninguém de... Sem wave, velho. E o foda é que o cara ferrou meu veículo. Eu vou ter que jogar a paciência agora. Olha isso, mano. Foda de solo é isso, tá ligado? Eu tentei acelerar o máximo possível da gameplay. Realmente ir pra cima. Só que eu tô com 9 kills e tem só mais 11 sem contar... 10 agora, sem contar comigo. Então, tipo... Opa, pingou alguém. Tá, o cara tá pra lá. Então, assim, eu tentei fazer o possível, sabe? E agora já não tem mais possibilidade de pegar muita kill, não. Já tá nos últimos círculos, já. Último círculo, não. Porque eu tenho muita coisa pra rodar. Mas nos últimos jogadores. Daí, mesmo soltando wave, tem bastante gente de ghost. Mas, vamos lá, que a partida tá interessante. Tá boa. Tô conseguindo usar a C-58. C-58? Vamos lá, esse wave, bora. Tô de... Será que ele pegou ghost, mano? Ou será que era um paraquedas que pingou? Esse para-paraquedas, mano. Safe vai fechar num lugar bem bosta, né? Já vamos começar a ganhar terreno por cima. Fechar lá pra South Mine. É aberto, é bom pra C-58. Mas é ruim porque tem muito spotzinho pra rapaziada se esconder, tá ligado? E eu gastei os meus waves. Não que ia fazer muita diferença, né? Porque ninguém tá aparecendo no wave, mas... Vai que tem alguém ali ainda. Cara, o que eu tô tentando fazer aqui é rotacionar pra pegar o high ground onde tem aquela coroa. Porque eu sei que tem aquele cara de coroa. E, estando em cima, eu tenho vantagem nas gunfights, tá ligado? Vai fechar num lugar terrível, mano. South Mine é muito lugarzinho fechado. Só que esse cara da coroa aqui é a minha maior chance de pegar alguma kill. Por que esse maluco pegou essa coroa? Não sei se ele tá beitando ou se o cara... Pegou sem querer, né? Pode ter sido sem querer. Então, assim, só por Deus. Mas o importante é eu estar nessa posição que eu tô aqui, porque aqui é abertão. Uma coisa é fato. Vai ter mais gente olhando pra ele. Então eu tenho que ficar atento pra enruchar nele. Eu tô em Dead Silence. Vai ser bom no círculo final lá dentro da South Mine. Ele tá indo na beiradona. Eu vou ficar na beiradona de cá. Vocês com oito e oito na mão, inclusive. Vamos ver. Vai ser um círculo de paciência mesmo, infelizmente. Ah, o cara da coroa tá de caminhão. Sério? É ele, mano? É. Bom, ainda bem que a C vai fechar. Agora eu agradeço que o C vai fechar num lugar fechado, que esse caminhão não vai fazer muita coisa. Jogaram um cluster nele, inclusive. Mano, uma sniper agora ia ser roubada, hein, velho? Uma sniper agora ia ser bom demais nesse campo aberto. Vou confiar na minha C-58 aqui, rapaziada. Vai ser foda. Tem oito caras vivos nesse círculo cheio de casinha. Aonde tem gente? Só por Deus. O lag fechou. O cara terminou a coroa. Sabia que eu tinha ouvido alguma coisa. Tem alguém aqui? Acalmou? Boa. Era ele que tava planando? Acho que era ele. Ele planou aqui. Cara. Eu vou ter que começar a me adiantar na queda, senão alguém vai me prender, tá ligado? Eu vou ter que começar já a descer aqui. Aquele maluco de caminhão vai ser um problema. Espero que mais gente atire nele, né, mano? Não tenha medo. Tô esperando pra ver o gás vir, velho, antes de eu me mexer, pra não ter risco de tomar das costas, tá ligado? Por isso que eu tô paciente. O que eu vou fazer? Eu vou tentar usar o Dead Silence e subir lá, pra ninguém me ouvir e ficar nesse lugar grande. Ó, ó. Tem dois ali, pelo jeito. Um tretando com o cara do caminhão. Mas boa, moleque. Você já mandou... Olha lá ele, velho. Muito longe. Acho que eu vou gastar muita bala toda. Esse cara de caminhão tá vindo, inclusive. Vamos ver o que ele vai fazer. Desabilitou. Boa. E aí, você vai pular de paraquedas? Eu não ouvi, mano. Pula de paraquedas. Pula, 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 pula de paraquedas. Tentei, 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 rapaziada. Ele não pulou de paraquedas. Eu vou ter que rushar aqui. Espero que ele não tenha sniper. Uf. Boa. Tá, tem um ali na frente. Eu sei que tem um ali. Deixa eu dar um heartbeat aqui. Opa. Vai, vai, vai. Abre logo essa porta. Avança, parceiro. Você abriu essa porta do nada. Ele tá preparando o terreno para avançar, provavelmente. Ou ele já mandou. Ele tá ali, eu vou ter que ser... Mano, essa partida é puro solo. Paciência. Acalmou. Qual que você vai, qual que você vai? Qual que você vai? Ele já foi? Foi, ele tá tretando. Solicitando reconhecimento. Ante entrando na A.O. Ok. Ok, boa. Agora é 1v1 Com aquele cara do caminhão Não, o cara do caminhão já foi 1v1 com o cara no high ground Ele ouviu meu tiro provavelmente Nem adianta eu usar isso aqui porque ele não aparece no Wii Jogou bem meu parceiro Mas aqui é C-58, rapaz É isso, meu Deus do céu Que partida tensa, cara Jesus amado Eu ouvi ele subindo e já me preparei Tipo assim, cara, eu não vou negar Que eu arrisquei muitos momentos aqui Usando a A C-58 Tipo, eu poderia muito bem Várias trocas de tiro eu arrisquei Eu poderia usar MP5 Porque a C-58 é pra médio e longo alcance Sabe? E tipo, essa de agora Umas atrás, eu arrisquei, não puxando MP5 Porque eu queria trazer o vídeo com ela, né? Então eu me forcei a usar Não foram tantas kills Mas é solo, é isso É 880 Eu acho que o mais importante foi pra mostrar Ali como a arma funciona E, né? Aquela partidinha sempre tensa de É... Modo solo Que vocês estão ligados Eu tento acelerar o máximo Mas às vezes depende da sorte Mas eu acho que ficou bem legal de assistir Espero que tenham curtido Se curtiu, deixe seu like Se inscrevam Valeu Falou É nóis Tchau 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 Tchau